Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Você não me ama, só quer da boca pra fora Ou você me ama, ou não está na cura Quem está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Obrigado!